Vamos à luta! A sua hora! Quem é o próximo? Leve-me à batalha! Olho por olho! Não me engano! Lá! Lá! É bem-vindo! A sua hora chegou! Lá! 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 e leve minha batalha vamos a luta quem é o próximo a sua hora chegou quem é o próximo vamos oi 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 leve minha batalha olho por olho oi 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 O aliado foi eliminado. Leve-me a batalha. A sua hora chegou. Leve-me a batalha. Vamos à luta. Olho por olho. Quem é o próximo? A sua hora chegou. A sua hora chegou. Vamos à luta. Olho por olho. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Leve-me à batalha Quem é o próximo? Não foi eliminado Leve-me à batalha A sua hora chegou Um aliado foi eliminado Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Quem é o próximo? Double Q Sua equipe destruiu uma torre Vamos à luta Leve-me à batalha Olho por olho Vamos à luta Olho por olho Eu não hesitarei Eu tenho a determinação A sua hora chegou Quem é o próximo? Devastar Devastar Leve-me à batalha Quem é o próximo? Killing spree A sua hora chegou Eleve-me à batalha Para luta Mas vai A sua hora chegou 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 O que é isso? 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 O que é isso?